A sensação de perigo nos define DJ, desenho, é o bravo de novo Não tem jeito e não adianta copiar, tá? Ander Show, o bravo do YouTube Ander Show tá começando Tô, 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 começando Tô, tô, começando Então vai se preparando Salve, salve família É o seguinte, mano, como vocês estão? Vocês estão de boa, rapaziada? Começando mais um vídeo Frenético foda aqui Nesse canal, mano Por que eu tô animado? Deixa eu apoiar a câmera aqui Porque o vídeo de hoje, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser muito foda O que eu vou fazer? Seguinte, rapaziada A Alanis, ela tá tomando banho nesse momento Certo? Porque já já ela vai sair Porque o que? Hoje tem eliminação no Big Brother Tem Pocá no Paredão, Camila e o Arthur, certo? E o que eu vou fazer? Eu vi um vídeo, vou dar os créditos aí pra ele Muito obrigado aí, ó, casal canal Liguei a referência do vídeo deles que eu tava aqui no YouTube Recomendou pra mim, muito foda aí, canal foda, mano Vou dar um salve lá Seguinte, rapaziada, eu vi um vídeo, crédito total deles aí, ó Que é o quê? Ele tava vendo o Big Brother E, mano, o que que ele fez, rapaziada? Quando a Juliette passou, ele começou a elogiar a Juliette Na frente da mulher dele E é isso que eu vou fazer também com a Alanis, fechou? Quando começar com o Big Brother, passar a Juliette Fala, caraca, mano Que mina gata, hein? E vamos ver qual que vai ser a reação da Alanis no meio do Big Brother Se ela vai ficar brava comigo, se ela não vai achar ruim Então acompanha, fechou? Segue lá no Instagram, que é Arroba Undershon, fechou, rapaziada? Tô quase batendo um milhão lá, me segue todo mundo lá, hein? Pra você até ficar mais próximo de mim, né, Fifi? Sabe o que eu tô fazendo no dia a dia? Me segue lá no Instagram, tá ligado? Porque o YouTube aqui aparece só de vez em quando Então, ó, se inscreve aí no canal, todo mundo Quero ver muito like nesse vídeo E todo mundo que tá assistindo até aqui Comenta hashtag BBB Que eu vou dar coração em todos os comentários aí Fechou, hein, Fifi? Então comenta muito aí, me ajuda Fechou que eu tô voltando pro YouTube Então é isso, eu vou esperar lá Da hora do Big Brother Vou postionar a câmera, deixar lá na sala E quando a gente vai ver no Big Brother Vou ficar só elogiando a Juliette E vamos ver qual que vai ser a reação da Alanis Quando ela ver eu elogiando a Juliette, fechou? Então é isso, ó Acompanha aí Olha o que acabou de começar, rapaziada Na hora certa Eu tento baixar aqui um pouco do volume Acabou de começar, Alanis Ainda não saiu do banho, fechou? Olha lá, ó Se liga Bora Seguinte, rapaziada Posicionei a câmera aqui no meio das bagunças, certo? Vou deixar ela aqui gravando Vou esperar a Alanis sair do banho Quando ela sair Eu faço essa trollagem muito foda pra vocês Então já arrebenta o like aí embaixo, fechou? Quero ver muito like Comenta a hashtag BBB Começou o Big Brother, irmão Ela tá no cat lá do Rafael Portugal Linda Mãe da hora esse cat, né? Mano, é muito bobo Mano, o Rafael Portugal salva o Big Brother Quem que você acha que sai? Eu quero lutar isso pra você Eu acho que sai há pouco Apesar de eu não gostar do Arthur Olá, Vitória Olá, Vitória Ficou com saudade da Vitória no Big Brother? Ficou triste quando ela saiu, mozinho? Ficou? Ficou tristinha? Caramba, Juliette mó forte, né? Vai dando um Arthur Arthur Arthur, irmão, mó gigante Oxi, ele mostrou a bunda também Mano, ela foi o Portugal a melhor parte do Big Brother Nossa, Juliette tá diferente, né? Por quê? Tá diferente, sei lá, olha Ela não era assim Ela não era assim, dessa forma Ela tá normal Tá mais bonita Como assim, ela é bonita Ela também achou bonita Ela é mó linda Pra mim, ela é a mais bonita Eu também, ela é a mais bonita Olha lá, olha, ele é isso, véi Caraca Ele é mó gata, né, amor? Olha lá A gente tá de calcinha Eu tô de mãe Caraca, mano, Juliette é muito gata, olha lá, mano Chega, a gente vai repetir, né? Mas você falou que é também? Tá, mas eu falei uma vez já, tá bom, já Não sei o que é mais Calma, oxi, ficou brava por quê? Sem querer Não, não tô entendendo Olha lá, olha lá Não tô entendendo E foi? Por que eu tô falando tanto? Eu acho ela gata E daí? Sem gás ou com gás? Putz E daí? Hein, Anderson? Foi, meu amor E daí? Você tá contestando de casa? Olha lá o Fiuk também Olha lá O Fiuk é lindo também Não, mas ela é mais gata Você acha o Fiuk lindo? Acho Fiuk lindo O Arthur, meu Deus Por que você tá falando dos outros? Olha o Fiuk Só que o Fiuk só chora, né? O Arthur já é mais... Não, mas a Juliette é gata, hein? Eu escolheria o Arthur Se fosse pra escolher Não tô entendendo o que você tá falando da Juliette Por que você tá falando dos outros? Você que começou Falei bem cano Olha lá, o Arthur aí que você falou É, ó Olha aí, ó Ei, Anderson, não tá entendendo Que foi, amor? Tô entendendo o que eu fico falando tanto Oxi, eu falei só que ela é bonita Não, você falou várias vezes Ok, já falei já Ah, o Arthur, o Fiuk Agora você me vem falar Ah, Juliette, pensa se eu não fosse Ficar falando Ah, pro Arthur não sei o quê Oxi, calma Que brother O povo nem existe de verdade Aí, ó Ela chorando agora Depois que você falou isso Tadinha Olha lá, olha lá, amor Na cozinha Mano, de verdade, assim, ó Você tá brava porque você existe Mas se você não existisse Você ia casar com a Juliette Aí, ela virou em câmera lenta A Juliette, olha Nossa, ó Câmera lenta Ó o Fiuk também Gatíssimo Você acha o Fiuk bonito? Não, o Fiuk Arthur Mas deixa eu falar um negócio, ó O que você falou que eu não entendi mesmo? Eu acho que eu fingi que eu não ouvi Antes de gritar, calma Eu fingi que eu não ouvi Não é possível É pra usar a TV, calma Calma, oxi Não tô entendendo Você ligou por que o Big Brother? Desliguei porque Você ficou me enchendo o saco Você ficou me enchendo o saco O que eu fiz? Você falou que você não existisse Você casaria com a Juliette Oxi, mas você existe Duvido mesmo Você vai aguentar Esse louco que eu tô aqui do meu lado Por que louco? Porque só o meu louco É pra aguentar um louco também Oxi Fiz nada Tipo, eu não me enxergo Tá achando que eu sou o quê? Tipo, eu sou a Juliette de novo Para com isso, Anderson Para você vai me provocar Oxi Você tá querendo me provocar isso? Você tá querendo me provocar? Não é possível Eu quero ver ela É mó gata Calma, amor Não dá, ela tá no Big Brother Ai, então quando ela sai Você vai mandar direto pra ela Você não Não vai Não dá, não Para com isso Para de zoar com isso, Anderson Sabe que eu não gosto Não, desculpa Sabe que eu não gosto Calma, foi mal Dá um beijo Quero ver também se eu mandar Para de ficar dando risada na minha cara Eu tô vendo que você tá dando risada Desculpa Quero ver se fosse ao contrário Se eu ficasse falando Ai, o Bill, o arcrebiano Aquele lá Saiu do Big Brother Vou mandar uma mensaginha pra ele também Desculpa Parece bobo Tô gravando Desculpa Tô gravando Acho que eu tô na minha unha Tá doendo a minha mão Deixa eu ver Desculpa, amor Tá tudo vermelho Acho que eu tô vendo Mas eu vou Tô gravando, amor Toda vez eu faço alguma coisa Calma Sabe que eu não gosto Calma, amor Era brincadeira só Só pra descontrair Eu nunca mais gravei vídeo Vem cá O que vai me ser? Dá um beijo Fica aqui em casa E viver Agora eu vou ter que resolver Tudo que tá acontecendo aqui Por causa de vocês Então deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Beijo no coração Antes de vocês Falou Tchau 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 Tchau